A gente tem notícia agora sobre investigação também, uma multinacional de Joinville, é uma das cinco investigadas pelo Ministério Público Federal e neste caso fala-se de cartel em licitações públicas. Quem tem informações mais em detalhes pra gente é o Felipe Bambassi e explica né Felipe aí pra gente como é que funcionava então esse esquema segundo apurações do Ministério Público Federal e uma boa tarde pra você. Uma boa tarde pra você Sabrina e também pra quem nos acompanha no seu balanço geral. São alvos da investigação do Ministério Público Federal, cinco empresas e 17 pessoas, pessoas que fazem parte de um cartel bastante engenhoso voltado para o mercado de tubos e conexões. Ou seja, um cartel que estava determinado a ter o monopólio desse tipo de mercado de tubos e conexões de polietileno que é um material usado em infraestrutura e também em saneamento por exemplo. Entre as empresas está a multinacional aqui de Joinville e a Tigre e segundo o Ministério Público Federal ela seria a líder do cartel. Foram citadas também na ação as empresas Brastubo, Polierg, FGS e Poliise. E como é que funcionava esse cartel Sabrina? O cartel simulava as concorrências e fixava preços e também fazia divisão de tarefas, de lotes e de clientes. Ou seja, o cartel participava das licitações e já pré-combinava quem ganharia essa licitação. E depois dividiam esses clientes, essas tarefas, esses lotes, todo o dinheiro. Foi o que foi descoberto pelo Ministério Público Federal. Os contratos que são analisados são desde 2004 até 2015. Segundo o Ministério Público Federal ainda, esses contratos fazem parte de licitações de pelo menos 44 que tiveram participação desse cartel. E as empresas mais prejudicadas do setor estão em São Paulo, Rio de Janeiro e também Paraná. Por meio de acordos com os investigados, foi possível obter informações exclusivas do Ministério Público Federal. Como, por exemplo, conteúdo de contatos telefônicos, de trocas de e-mails e também de reuniões presenciais realizadas pela alta cúpula das empresas. Além disso, o Ministério Público Federal, tendo toda esta apuração e colocando essas empresas alvo nessa investigação, agora determina uma indenização de mais de 127 milhões de reais. Isso por causa de danos morais e danos demais que as empresas provocaram no mercado. Além disso, o Ministério Público Federal solicitou para os órgãos competentes que sejam cortadas qualquer tipo de facilidades sobre parcelamentos de tributos fiscais e também cortar os incentivos fiscais que certas empresas ou até mesmo a própria justiça tenha fornecido para essas empresas que são alvos do Ministério Público Federal. A gente procurou a empresa da Tigre e o grupo respondeu que não foi citado a essa demanda até o momento e reforçou o compromisso com as boas práticas de mercado e transparência. Nossa reportagem também, o jornalismo do Grupo ND, entrou em contato com outras empresas que estão investigadas nesse caso e até agora, por enquanto, não tivemos o retorno, mas é claro, portas abertas para qualquer tipo de resposta. Vamos aguardar, então, esse posicionamento. Sabrina, volto com você. Felipe, muito obrigada, viu, ao vivo, trazendo essas informações para a gente. Está lá no nosso portal também já, viu, no ndmais.com.br.